Oi pessoal, está mais um vídeo como fazer cabeça com fina de piné Olha, vou dar um video para vocês verem ele Fui Olha como ele é, bonitinho Bora fazer o vídeo Mas antes de que a gente começar, eu quero bater, tem um like, sem um like Antes de eu te falar, tem 7 manobras, manobras Então para fazer, primeira Olha Segunda Vamos fazer a segunda Olha Bora fazer Que será? Que é essa? Aqui pessoal Espera aqui Mas Eu senti muito Eita Ele me deu dois negócios Para que me dá uma visita, Spock Pode fazer Sério? 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 Tem baú? Ah, não Ah, virado até um Consegui Consegui Caraca, eu consegui Mas, Spock, só acabei Achou? Bora, para, guardar Que é um pouquinho difícil Que é? Eu vou sair daqui, Spock Eu vou Estou, vai lá que estou procurando aqui Tá Mano, eu só quero a galera Encontrando o Creeper Nunca é possible Quando você menos quer ele, ele aparece, né, Spock Aí quando você procura pelo Quichinho, você não encontra Vamos ver se aqui no deserto da noite, velho Não, pontos de setar de costas, lá, destruindo a sua casa O bleedingo, bacana, legal É É Vou até colocar aqui, galera Estuda de Tá muito difícil, pessoal. Mas eu vou fazer pelos meus inscritos. Olha aqui, ó. Tem duas casas aqui, galera, no meio do deserto. Achou um disco? A gente pode ver o que busca. Vamos ver aqui a casa de... Não, eles só tratam por Ender Million. Ah, essa torre que você falou que é toda de Obsidian, né, Spod? Tem uma torre ali que é toda de Obsidian. Vamos ver os itens. Não! Mano, tem tudo aqui, menos creeper, velho. E aí, pessoal, bora para a sexta? A sexta não, bora para a sexta. Eu disse que tinha a conta mesmo. Ah, sete. Bora para a sexta. A sexta. É um pouquinho complicado, porque é no joelho, assim mesmo. Ai. Caiu. Mas não no chão. Eu peguei o tempo. Ah, corre! Para o último, que é o mais difícil. Que é quase na festa, mas só que é aqui do lado. Olha aí, senhoras e areias, eu não quero que eu tenha matado vocês, então não atrapalhem o caminho, mas é muito escuro aqui.